Vamo saber até no bilhete Vejo meu copo em ice, meu copo coberto em night The play Vampira Nanai, eu me sinto super suave Gelo, 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 vivo no gelo Vejo meu copo em ice, meu copo coberto em night The play Vampira Nanai, eu me sinto super suave Segue a minha vibe, segue a minha vibe, miuda me segue Esse teu banco caiu na rede, eu bebo tanto então não me segue Este meu copo de linha, ela ginga tipo a Rihanna com Draco No meu quarto, ginga, faz tudo em slow motion Vamo pegar no ice, baby Vamo pegar no ice, baby Vamo pegar no ice, baby, custou um lexo de big okay Com uma neck e ar, acompanhada com a Iron Ross Com tu vida nas abrogas, já movei tua noite é nossa Com essa bebe, eu mergulhei Numa noite eu roubei Namorado congelei E depois de trenei Vejo meu copo em ice, meu copo coberto em night The play Vampira Nanai, eu me sinto super suave Gelo, 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 vivo no gelo Gelo, gelo, atuando com gelo Vamo saber até no bilhete